Fala pessoal, beleza? Franz Rezende para mais um passo a passo completo aqui no Grupo Cedasa em parceria com o Azulejista. Pessoal, vamos revestir essa parede aqui atrás de mim com esse lindo produto, o Arcade. O Arcade, pessoal, é uma cerâmica premium do Grupo Cedasa. Antes de que você me pergunte qual a diferença entre uma cerâmica comum e uma cerâmica premium, eu vou explicar para você quatro pontos importantes para você poder identificar uma cerâmica premium, uma cerâmica de qualidade. A primeira dica, pessoal, sobre a cerâmica comum e a cerâmica premium diz respeito ao tamanho. Ao passo que as cerâmicas comuns têm um padrão menor, as cerâmicas premium prezam pela estética dos ambientes, então ela acompanha a tendência da arquitetura com grandes formatos. Esse formato aqui, por exemplo, do Arcade tem um tamanho de 1,13 por 56 centímetros, retangular, muito bonito como vocês podem ver. Então, com respeito ao tamanho, a cerâmica premium acompanha a tendência da arquitetura. O segundo ponto, pessoal, sobre a diferença entre a cerâmica comum e a cerâmica premium diz respeito ao acabamento da superfície. A cerâmica comum, pessoal, recebe um esmalte brilhante, que é bem característico dos seus produtos. Já a tecnologia usada na cerâmica premium, ela confere um brilho muito maior, porque é um esmalte que recebe polimento. Então, é um produto esmaltado polido. Como vocês podem ver, pessoal, o brilho desse produto é muito bom. É muito bonito mesmo. Então, essa também é uma característica que difere a cerâmica premium da cerâmica comum, que é o seu acabamento de superfície, sendo a gráfica muito mais detalhada, muito mais definida, e o brilho muito mais próximo do porcelanato do que de uma cerâmica comum. O terceiro fator, pessoal, também que distingue a cerâmica premium de uma cerâmica comum, diz respeito ao acabamento lateral. Ao passo que, na cerâmica comum, o acabamento lateral é bold ou arredondado, o que confere uma junta de dilatação, um rejuntamento de 3 a 5 milímetros, no caso das cerâmicas premium, elas são 100% retificadas. Então, aqui, pessoal, é a mesma retífica usada no porcelanato, que permite uma junta bem fininha, uma junta de 2 milímetros no seu rejunte, ficando, assim, muito bom, depois da instalação, muito semelhante ao do porcelanato. E o quarto e último ponto, pessoal, talvez o mais importante deles, que distingue a cerâmica comum da cerâmica premium, é que, vocês já devem ter visto, pessoal, cerâmicas comuns, quando expostas à umidade, ela escurece, ela muda de cor, fica manchas escuras no esmalte dela. A cerâmica premium, pessoal, do grupo CEDASA, ela recebe um engolbo empregabilizante. Então, no processo de fabricação dela, depois de determinado formato, ela recebe uma camada empregabilizante, um engolbo empregabilizante, que impede que a umidade chegue na superfície do esmalte. Dessa forma, essa cerâmica, ela não vai ter a mancha d'água, característica das cerâmicas comuns. Sendo assim, você pode ter tranquilidade para colocar ela em todos os seus ambientes e você não vai ter essa dor de cabeça da peça escurecendo, ficando manchas mais escurecidas na sua superfície. Então, pessoal, agora que você já conhece tudo sobre cerâmica premium do grupo CEDASA, acompanhe o nosso passo a passo completo aqui nesse painel, onde eu vou estar fazendo a aplicação desse produto com todo o passo a passo, com todas as etapas para você. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Fui!